Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar sobre duas echevelhas muito parecidas e eu vou colocar nesse vídeo uma terceira. Ela não estava no pedido, então esse pedido foi a Márcia, a origem, e ela me pediu para fazer a diferença entre a Flamenco e a Polidones. E eu vou colocar também, pessoal, a Adorne nessa comparação aqui. Essas três echevelhas são lindíssimas, pessoal. Essa primeira aqui, você saberia me falar qual delas é? Qual que eu estou começando, pessoal? Olha só, eu quero saber qual de vocês aí vai acertar, né? Coloquem para mim aqui, verdadeiramente, pessoal, antes de ver a resposta. Essa aqui, qual é a primeira? Então aqui, pessoal, a primeira é a Flamenco, né? Echevelha é Flamenco. Eu estou começando o vídeo mostrando ela. Ela é uma echevelha que eu tenho pouco tempo que eu estou tendo ela no meu cultivo e estou, assim, achando ela forte, uma suculenta muito fácil de cultivar. O crescimento dela não é lento, igual o da Polidones. Ela desenvolveu super bem. Ela está linda, ela está maravilhosa. Eu ganhei ela no mês de maio e ela já está bem grandinha, né? Ela tem uns cinco meses só que está comigo. Era uma muda bem menor e já está bem grande. Eu não tirei folhas dela ainda para fazer muda, né? Mas ela pega muito facilmente por folha. Não é fácil tirar as folhas dela, pessoal. Ela é daquelas que tem a folha muito rígida e a gente pressiona assim. A gente tem que fazer movimentos de um lado para o outro com as mãos fixas, bem firme, né? Para poder tirar a folhinha dela. A borda dela, pessoal, é manchada até mais embaixo, está vendo? A borda dela é um rubi, é uma cor muito bonita e vai descendo assim, ó, né? Como se fosse uma coisa assim, pincelada mesmo, até mais na volta das folhas dela. Mas ela parece muito, sim, com a Echeveria Pulidones. O centro da rosetinha dela, sim, eu vou mostrar bem de pertinho e vou passar para a Pulidones para vocês verem como que se parece. Porém, o tom, né? A coloração das pontas das folhas muda. Não é muito igual, né, pessoal? A diferença vai ser na coloração. Essa, então, aqui, pessoal, é a minha Pulidones. A Pulidones, como vocês podem observar, ela tem a coloração vermelha nas bordas da folha. O formato da folha, da roseta, é muito parecido, realmente, né? Confunde, quanto mais estressada ela está, mais ela confunde a gente. Mais parecida, né, a Flamengo ela fica. Aqui, ó, olhando por cima, parece bastante, mas se você for observar as diferenças, são os tons na borda da folha, tá vendo? A Pulidones, ela não segue aquela coloração avermelhada descendo a folha dela, né, aqui no verso da folha. Ela continua verdinha, então, ela só tem as bordas avermelhadas, né? Dependendo do local que ela está, fica um pouco mais rosado. Essa minha está bem estressada mesmo, substrato seco. Ela está bem sequinha hoje, pessoal, olha como que está seco o substrato dela. Olha, hoje é dia de rega, ela está completamente seca e ela, a diferença dela, então, é essa, né? Brota por folha, muito lentamente, pessoal. Até agora eu consegui fazer uma muda dela ou duas. Mas, em um ano e meio, um pouquinho mais, eu consegui fazer pouquíssimas mudas dela. Vou te mostrar agora a muda. Tá vendo a muda dela? Tá mais clarinha, né? Mas já tá bem grande. Mas demora muito. O crescimento da Pulidones é lento demais. Ela é aquela Echeveria estagnada. Ela fica estagnada, a gente custa ver o crescimento dela, mas é uma Echeveria muito bonita. Por ela ter essas bordas, né, coloridas, ela é muito interessante. Eu gosto muito da Pulidones, pessoal. Já tive muita dificuldade com ela, pelo fato dela não crescer muito. Ela, de vez em quando, ela dá uma folhinha amarela, não gosta de encharcamento, né? Então, agora que eu tô acertando com ela no meu cultivo, que eu não deixo o substrato encharcado. Prefiro deixar ela seca por mais tempo do que muito molhada, né? Pelo fato mesmo dela ficar amarelando as folhinhas de baixo. É só enquanto ela começa a ficar encharcada, ela começa a amarelar a folha. Voltando aqui na planta mãe, pessoal. As folhas que amarelam, geralmente, são as folhas entre as outras. Nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, essa folha amarela é normal, são folhas velhas. Aí também acontece amarela pra gente, pra poder secar, né? Então, você tira assim, ó, vou tentar retirar ela. Ela tá uma folha totalmente amarela, mas nessa não é por encharcamento. É realmente folha velha, amarela primeiro, depois ela vai ficar desbranquiçada e ela seca, né? Várias vezes eu deixo secar. Tem umas que fica seca mesmo, tá vendo? Eu deixo, eu não tiro. Eu retirei essa aqui pra mostrar pra vocês. Mas quando dá no meio, assim, ó, entre as outras que estão saudáveis, a primeira camada tá verde. Ela dá uma amarela aqui, ó, é sinal de encharcamento. Então, quando ela faz isso, ela tá reclamando de excesso de água. Mas folhas de baixo, as primeiras são sempre as mais velhas. Então, é normal, né? As folhas de baixo secarem primeiro. Vou mostrar agora pra vocês a minha adorne, que eu comprei achando que ela é polidones. Aqui, pessoal, a pessoa que me vendeu falou comigo que eram duas polidones, que eu estaria comprando uma polidones da borda vermelha e uma polidones da borda rosa. Aí, pra mim, era, né? Eu demorei muito até eu descobrir que não era. Outro fator, né, pessoal, que diferencia muito ela. Essa aqui é muito generosa. Tanto para crescimento rápido, como para brotação. Ela dá muito filhotinho no caule dela. Ela rende muito mais. É uma eixeveria de porte grande. Essa minha, ela passou por um probleminha. Ela tava muito bonita. Aí, ela deu problema de raiz. Eu decapitei ela. Depois que eu fiz a decapitação dela, ela passou um período recuperando, né? E agora ela tá de novo na sua forma perfeita, saudável, recuperada. Já tá vindo floração. Agora, pessoal, com a primavera, o que tem de floração? Todas as minhas suculentas, a maioria delas, estão florindo. Os meus colares estão cheios. Eu vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês. Os meus colares estão cheios de aço floral. Tá tudo assim, ó. Eixeverias. Os graptopétalos já deram a floração no inverno, mas ainda tem flor. Continua na primavera, né? A primavera é uma estação fantástica, né, pessoal? É tanto brotinho que a gente vê. É cacto começando a dar floração também. Eu gosto muito de ver floração de cacto, apesar de ser tão rápida, né? Um dos meus aqui, ele deu uma flor e eu nem vi, porque a gente tá trabalhando. Abre durante o dia, chega de noite, às vezes não olha. E eu não vi a floração dele, mas muito lindo. Então, elas estão todas assim, ó. Tudo vindo florzinha, tudo cheio de arte florais. Eu já tirei de várias e tô tirando. Algumas eu tô deixando, mas por pouco tempo. Mas é um espetáculo, né? É muito gostoso de ver. E principalmente na primavera, tudo renovando, né? A primavera dá essa sensação pra gente. Vida nova, de renovo. É muito gostoso, né, pessoal? Muito, muito, muito. É fantástico mesmo a primavera. É uma estação, uma das mais interessantes. Ela mexe com a natureza de uma forma, né? A gente vê os insetos aumentando. A gente vê, dá aquelas primeiras chuvas. A gente, é tão gostoso. É uma sensação mesmo de vida, né? É muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí também curtem demais a primavera. Eu curto, espero, ansiosa pela primavera, pessoal. Como se fosse, assim, um grande acontecimento mesmo. Eu marco o dia. Eu não sei que dia começa o outono, nem o inverno, não tô nem aí. Mas a primavera, eu já sei o dia. Eu falo, hoje é primavera. Então, é muito gostoso. É como se fosse uma virada de ano, né? Muito bom. A gente que gosta da natureza, pessoal, a gente é muito ligado a ela, né? Eu sou muito ligada à natureza, observando cada acordar de uma planta, né? É muito gostoso. E a gente fica vendo os pássaros mais felizes, a chuva chegando. É muito bom. É muito gratificante, né? Então, pessoal, hoje, voltando ao tema aqui, né? Essas eixeverias, eu escolhi essas três porque são muito parecidas pelo fato de ter essas bordas coloridas, né? A adorne, ela tem as bordinhas bem suaves, rosadas, né? É um rosa bem clarinho, mas é uma delicadeza, muito linda. E eu vou fazer uma arranjo, pessoal, tô pensando aqui, tô pensando. Eu vou fazer uma arranjo onde eu vou colocar as eixeverias que eu mais admiro, que eu gosto de todas, mas tem aquelas preferidas, sim. Não adianta a gente falar, né? Tem aquelas que o formato delas é muito interessante, a gente gosta. Eu vou estar fazendo um arranjo valorizando essas, colocando elas mais próximas, né? Eu vou escolher uma bacia minha grande, ou duas, que for, né? Eu vou fazer umas trocas aqui e eu vou colocar as eixeverias bem assim, num arranjo que valorize mais. Porque às vezes fica uma aqui, a outra no outro vaso, igual esse, ó, tem paquivéria, aí tá precisando de manutenção. Esse arranjo mesmo aqui, essa bacia, pessoal, vai? Eu vou fazer uma mudança nela geral agora, na semana que vem, se Deus quiser. Ela tá bagunçada, ela tá com poucas... Ela tá... Ela não tem nada aqui harmônico, né, pessoal? Tá só as plantinhas que brotaram mesmo, que viraram torceiras, né? Minha paquivéria glauca tá linda aqui, estão todas lindas. Tem moça que eu nem tenho identificação, comprei no supermercado, pessoal, olha só. Não tenho identificação dessas, acho muito lindas. Tá assim, ó, a minha prolífica tá linda aqui também, mas... Eu tenho o vaso cheio dela, então esses excessos eu vou tá tirando, vou tá doando pras pessoas, né? Não vou deixar excesso, pra que excesso, né? Eu já tenho ali, eu tenho acho que dois ou três vasos só dela, pessoal, então não precisa, né? Então a gente vai compactando, né? Vai tirando os excessos, passando pras outras pessoas que gostam e reorganizando bacias. Eu quero muito fazer isso agora na primavera e pra coincidir ainda, que Deus é maravilhoso, Ele me deu as minhas férias na primavera. Nossa, eu agradeço muito a Deus por tá na primavera cuidando das minhas plantas, vou ver muito o resultado dela, se Deus quiser. E vocês também, junto comigo aqui, né, pessoal? Tudo que eu fizer, eu vou tá compartilhando com vocês, quero vocês assim, juntinho, comentando aí, pra eu saber, cada uma de vocês que vão tá assistindo, vão tá me acompanhando, pra mim é muito importante e vocês também aí, na casa de vocês, vão fazendo os arranjos, vamos fazendo juntos, vamos falar assim, o arranjo que a gente vai tá organizando na primavera. Primavera vai ser um renovo e pra gente poder trocar substrato, renovar os arranjos e aguardar juntos aí o período de chuvas, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje, espero que você, Márcia, tenha gostado, né, do vídeo, que você tenha visto a separação mesmo, a diferença, né? A Flamenco tem aquele vermelho rubi descendo atrás da folha, a Adorn não tem, né, a Echeveria Adorn, ela tem essa bordinha rosa, né, a Pulidones tem a bordinha vermelha, mas não desce nada, é tudo somente nas bordas mesmo, deu pra saber a diferenciação dessas três, né? Essas três aqui, pessoal, são as três também que eu quero montar no arranjo, juntas, né, pra eu saber, essa é uma, essa é a outra e a outra, e pra colocar no mesmo ambiente também, pra eu ter as duas, as três no mesmo ambiente, né, com colorações diferentes, e essa bacia aqui vai ser a bacia que eu vou tá fazendo isso, né, olhando aqui, é uma das bacias que tem a borda mais larga que eu tenho aqui na minha coleção, então essa é uma das melhores que eu tenho, que ela é bem larga, ela é muito grande, eu gosto muito das bacias assim, ó, onde eu possa tá espalhando o maior número de Echeverias e ela comportando ela sem tá embolado, né? Eu espero então que você tenha gostado, mas se que todos vocês gostaram, se gostou deixa o joinha pra mim, se inscreva no meu canal, compartilha meus vídeos que é muito importante pro canal crescer cada vez mais, pra me dar motivação de tá fazendo vídeo pra vocês, eu vou fazer pequenas mudanças no meu canal, depois eu vou explicar direitinho pra vocês como vai ser essas mudanças, eu espero que vocês gostem e me sigam sempre, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau pessoal!